Olá, pais! Hoje vamos orar sobre fé. Em 2 Coríntios 5, 7, vem dizendo assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, como é difícil, Senhor, crer naquilo que não vemos. Mas, Senhor, eu te peço, nesse momento, que o Senhor acrescente fé no coração desse irmão e dessa irmã que está orando comigo. Oh, meu Deus, que a presença do Senhor venha a ser manifeste agora, no nome do Senhor Jesus, na vida dele, na vida dela. Senhor, que eles venham sentir a sua presença, Senhor, que é santa e poderosa, Senhor. Porque, Senhor, quando nós sentimos a sua presença, Senhor, a fé manifesta nos nossos corações. Então, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, manifesta agora a sua gloriosa presença no coração desse irmão e dessa irmã que ora comigo. Amém e amém.